Abre-a-las E hoje no baile da penha o que vai rolar Só ousadinha pra essas meninas dançar Os amigos já tomaram um consome sim Mas o lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje Fica de marola Senta pro jefinho do jeitinho O que é que tá chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma essa gostosa Toma 10, 10, 10 Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro jefinho do jeitinho Que ele gostou Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 Beleza, é isso aí Barbosa aqui com toda a sua trupa Olha aqui as modelinhas do Barbosa É linda ela Manda um beijo para a sua madrinha aí Antes da tarde, ela estava assistindo a gente E viu Semana Batalha, mandou várias mensagens para mim Dizendo que você estava linda Diga aí, manda uma mensagem aí para ela Eu tenho a agradecer só a minha madrinha Eu amo muito ela, um beijo Está assistindo a gente agora Está assistindo a gente, toda a família aliada Quer mandar um beijo para a família Tazla Todos eles, a gente trabalha há muitos anos aqui Com eles, olha aí que legal Essa turma maravilhosa Mas eu vou falar agora do Carvalho Supermercado Do Carvalho começa a sua Boa Mesa É lá que começa a Boa Mesa Da família Péu Já já volta o Boa Mesa Mas enquanto isso, nós vamos falar das ofertas De Carnaval do Carvalho É com você, vamos lá O Carnaval de Ofertas Carvalho chegou Beba com moderação É isso mesmo Começa no Carvalho a Boa Mesa E é lá que você vai comprar tudo Para você usar no Carnaval Vai fazer as compras É lá que você vai encontrar tudo Para você fazer as compras Para o Carnaval Mas eu vou falar agora aqui da Devassa Olha aí Que maravilha A Devassa, essa cerveja Que é muito querida Que é gostosa E ela está conosco Aqui também A Devassa Que você também pode brincar o Carnaval Usando ela E vai valer a pena A gelada é um espetáculo E você também pode Fazer como todas as pessoas fazem Para matar a sede Matar o calor Agora só tem que beber Com moderação Beba com moderação Se você for dirigir Não beba Pelo amor de Deus Que o Carnaval termina E a vida continua É isso aí Pessoal do Pinto da Morada Aqui A Morada Ai que bacana E aí turma Tudo bem? Seu convite aqui No final 10 Abre alas E dizer que hoje Nós temos uma super prévia Certo A partir de que horas? A partir das 17 horas A convidar toda a Teresina Para curtir a prévia do Pinto O Pinto vai virar galo O Pinto? Vai virar galo Vai virar galinho E depois virar galo O Pinto está crescendo Mariano Mariano Trouxemos aqui uma lembrança Beleza Que legal Obrigado Abre aí para mim Está sendo comercializado Olha aí Olha aí gente A lembrança Para o Mariano Olha que beleza O Pinto da Morada Da Morada Da Morada do Sol Um bairro muito querido Ótimo Eu adoro a Morada do Sol Muito obrigado E tem outra lembrancinha Tem outra lembrancinha Segura aqui para mim E é surpresa 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 para o Mariano Surpresa O qual é a surpresa? O que será? O que será? Tem que abrir? Tem que abrir Abre aí Mariano Abre aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o Pinto O Pinto Para o Mariano Eu vou guardar meu Pinto Com carinho Para ele virar um galinho Depois né Show de bola A gente cuida direitinho Que ele vira galinho Olha que legal gente Que bom Que bacana Gente É muito sucesso Convida as pessoas E no dia do carnaval Vocês vão fazer que dia? Sábado? Sábado de carnaval Dia 2 de março Na pracinha do Morado do Sol E hoje a prévia Lá no cantinho do Baião Mariano Agradecer alguns parceiros Tipo Antena 10 Agradecer a Prefeitura De Teresina A Fundação Monsenhor Chaves Que deu toda a cobertura Todo o apoio pra nós E a nossa rainha Que tá aqui Abrilhantando A rainha do carnaval A rainha do carnaval Ela é do Pinto da Morada Pinto da Morada Super rainha Ela representou o Pinto da Morada Se garante Se garante Então hoje a partir de 5 da tarde A partir das 17 horas Exatamente 5 da tarde No cantinho do Baião Lá na Morada do Sol Pertinho ali da Juntos de Três Portada da Citroën Um lugar aplausivo Maravilhoso Beleza A partir de 5 da tarde 5 da tarde Gente beleza Orquestra de Frevo DJs Super bacana A nossa prévia Mostre o Pinto aí Olha a cara do Pinto Olha o Pinto O Pinto tá crescendo Ele vai virar carro Que legal Pinto chegou cedo E disse pra mim Que queria mandar um beijo Pra namorada dele Vamos lá Tira a coisa Pinto Vamos falar Manda um beijo pra namorada Oi Beijo Manda um beijo Beijo pessoal Tchau Ai eu vou falar Fica aqui comigo que eu vou falar Do Armazém Paraíba Obrigado O Armazém Paraíba Que é sucesso em qualquer lugar São 61 anos Esse ano do Armazém Paraíba Em todo lugar você encontra O Armazém Paraíba Que é sucesso em qualquer lugar Você também pode ir para o Armazém Paraíba Para começar a brincar O seu carnaval Vamos ver o VT O coração bate forte O corpo brinca Vista-se com todas as cores da alegria Na festa da alegria Vista-se com todas as cores dos tecidos Moda Paraíba É isso aí Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Você também pode brincar O Carnaval no Armazém Paraíba Eu volto comerciais Eu volto comerciais Banda Vamos lá Mais uma música aí Para a gente Os comerciais A gente volta já Para poder arrematar tudo E encerrar mais um Abre alas para você Obrigado pela audiência O Piauí todo conectado Na TV Entra na média É com você Vai lá Música nossa de trabalho Abre alas para você Abre alas para você Música 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 Música